Após a procissão em comemoração ao dia de Santa Luzia, os fiéis participaram de uma missa celebrada na igreja do Monte Bom Jesus, a Capela de Santa Luzia, no fim da tarde desta quinta-feira. Santa Luzia é conhecida pelos católicos como a protetora dos olhos. Dona Marluce é devota fiel. Além de fazer aniversário no mesmo dia, este ano ela veio agradecer por uma graça alcançada. É uma glória nascer no dia de Santa Luzia, não é uma santa milagrosa da visão e recentemente também fiz uma cirurgia nos olhos e deu tudo certo. E a senhora veio agradecer? Olha, eu estou aqui para agradecer. Como de costume, todos os anos eu venho aqui no Morro Bom Jesus para agradecer a Santa Luzia e sempre pedir a proteção. Dona Lourdes veio da cidade de Bezerros para agradecer a cura da visão dela. Há 18 anos ela passou por uma cirurgia. Motivo? Não falta para tanta devoção. Graças a Deus e a Santa Luzia, até hoje não sinto nada na minha vista, nos meus olhos. E aí a senhora participou da procissão? Participei da procissão, estou participando da Santa Missa e agradeço a Deus e a Nossa Senhora e a Santa Luzia. A missa encerrou no início da noite, quando o padre Zenilson Tibúrcio deu a benção dos olhos. Ele falou da gratidão de ter tantos fiéis que acompanham um dia tão especial. Para nós é um motivo realmente, como você já bem descreveu, de grande alegria. A alegria de perceber que a fé persiste no coração de todas as pessoas, mesmo diante das suas dificuldades, das suas provações, mas ainda resiste à esperança no coração das pessoas, que buscam, naqueles que são fontes de inspiração, no caso dos santos, a encontrar aquele que é a fonte de toda graça, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Imagens de fé que se repetem todos os anos no dia 13 de dezembro, aqui no Monte Bom Jesus. Música